Estamos aqui nos preparativos para a reabertura do parque. Desde março, no início desse processo, toda a pandemia, por portaria federal o parque foi fechado. E agora, no dia 25 de agosto, a portaria federal do presidente do ICMBio decretou a reabertura das unidades de conservação. Aqui no Parque Nacional da Serra da Capivara, nós estamos também considerando o decreto estadual. Portanto, amanhã, dia 8, será a reabertura do Parque Nacional da Serra da Capivara. Será uma reabertura gradual e monitorada, obedecendo, claro, obviamente, todos os protocolos de segurança, notadamente o uso de máscara, distanciamento social. E aqui, por ser uma unidade de conservação federal, nós temos também algumas restrições de acesso. Então, alguns circuitos ficarão fechados, sobretudo esses circuitos que ficam em Boquerões, essas regiões mais úmidas, eles não serão abertos ainda. Então, nós vamos ter aí 60 dias, essa reabertura gradual de 60 dias, com abertura dos circuitos, circuitos mais abertos, que é o Buquerão da Pedra Furada, o Circuito da Serra Branca, o Circuito da Serra Vermelha e algumas vistas panorâmicas. Todos esses protocolos, eles estão nas entradas do parque, serão essas três entradas. todos os condutores de visitantes e guias credenciais no parque, também estão todos, já conhecem, já sabem todos os protocolos que devem seguir. Algumas áreas, sobretudo essas áreas de refúgio dos animais, essas áreas ficaram fechadas. Então, esses 60 dias, e o processo, nós vamos fazer ver esse processo de monitoramento. Então, para visitar o Parque Nacional da Serra da Capimara, faça o seu agendamento. É importante que agente com os condutores credenciais, nós turmos a lista no site do CNB, e também nas portarias do Parque do Parque. Nós vamos reduzir também o número de visitantes, 50% do número total de visitantes do ano de 2019, justamente por essa questão de segurança, segurança, tanto do visitante, como dos funcionários, dos animais também da unidade. Outra coisa importante é o lixo. Cada visitante será responsável pela coleta do seu lixo, pois a unidade não fará esse serviço. Então, é importante que vocês tragam também os seus kits individuais, a sua máscara, o seu álcool em gel, toda a sua proteção individual, para que vocês possam usufruir desse patrimônio que é da humanidade. Música Legenda Adriana Zanotto